Oi, eu sou o Arthur, mestre cervejeiro e sócio da Sandog Brewing. Eu sou o Sérgio, sócio e mestre cervejeiro da Sandog. E a gente vai falar sobre ela agora. Toda vez que perguntam o nome da cervejaria e dizemos Sandog, a pessoa faz aquela cara de estranheza e pergunta o que quer dizer isso? Sandog é uma palavra do inglês arcaico que significa caça ao sol. Ela deriva da lenda nórdica da origem do mundo, na qual dois lobos gigantes perseguem o sol e a lua. Sandog também é usada para descrever um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera em dias muito frios. É uma forma de hallow, na qual o sol parece estar sendo seguido por dois elementos brilhantes. Daí a utilização da mesma palavra. Mas voltando à lenda dos lobos, ela aparece na Eda, uma compilação feita por um nobre islandês de nome Snorri Sturluson, a partir de poemas antigos sobre os deuses e as lendas da mitologia nórdica. Sturluson organizou a Eda em prosa por volta do ano 1220, trazendo para o papel o que era uma tradição de narrativa oral. Na história, Midgard é um dos nove mundos e surge a partir da morte do gigante Ymir. Odi, então, cria o primeiro homem, Asker, e a primeira mulher, Embla, para habitarem a terra e se reproduzirem. Em paralelo a isso, um casal de gigantes dá a seus filhos os mesmos nomes do sol e da lua. Sunna e Mane. Os deuses não gostam nada daquilo e, como punição, sequestram Sunna e Mane, colocando ambos para guiarem as carruagens do sol e da lua. Mas Sunna e Mane não se movem, pois ficam admirando do céu as belezas de Midgard. E os deuses são obrigados a tomar uma atitude. Loki recorre aos filhos do grande lobo Fenrir para fazerem Sunna e Mane se moverem. Os lobos gigantes Skol e Hath são iludidos por Loki e passam a perseguir eternamente as carruagens dos astros. Dessa maneira surgem o dia e a noite. Um fato curioso é que diz a lenda que uma das coisas que desencadeiam o Ragnarok, o apocalíptico longo inverno da mitologia nórdica, é justamente quando Skol e Hath alcançam suas presas. O nome Sandog, portanto, é uma homenagem a essa lenda e uma lembrança da missão da marca, que é contar histórias de povos ancestrais. Para terminar, eu queria pedir três coisas. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e beba arte. Beba Sandog. E aí